Futuro reforço do Botafogo, o volante Alan, marcou dois bonitos gols e decidiu a vitória do Awada, no clássico contra o Al Jazeera por 3 a 2 neste sábado. Alan, marcou o segundo e o terceiro gols, um em cada tempo, mostrando muita categoria, foram os primeiros dois gols dele nesta temporada. O primeiro gol do Awada, foi marcado por Noro Lalaí, com assistência do zagueiro Lucas Pimenta, ex-Botafogo. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.